Olá, salve Maria Imaculada! O jovem Miralós, que foi ordenado padre em um leito de hospital, ele sofria de um câncer terminal, faleceu nesta segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. Porém, Miralós, este jovem sacerdote, que foi ordenado na cama do hospital, um jovem polonês, vale aqui nós lembrarmos, nos deixa um grande exemplo de vida, um exemplo de persistência, um exemplo de acreditarmos na promessa do Senhor, e a promessa do Senhor, no caso, que está dentro da Santa Igreja Católica. A promessa de Cristo está dentro da Igreja, não está fora dela. E é o seguinte, muitas pessoas, mas muitas mesmo, ficaram impressionadas com a persistência desse jovem. Tantos e tantos jovens, que desfrutam uma saúde boa, que desfrutam, no caso, benesses, comodidades, luxos e confortos, inclusive materiais, no caso, estão perdendo suas vidas. Este jovem, Miralós, estava com câncer terminal, e no caso, quis ser sacerdote. Quis, no caso, ser ordenado sacerdote. É um exemplo para todos nós. É um exemplo. Ele encontrou a glória de Cristo. Encontrou. Com certeza, ele está ao lado do Senhor. Tomara que rogue por todos nós. E o desejo dele, inclusive, escrito dentro da fanpage, da Congregação dos Filhos da Divina Providência, da Polônia, o desejo desse rapaz, esse jovem rapaz, é servir a Cristo. Foi servir a Cristo. Diferente dos jovens, atualmente, que têm o desejo de servir ao mundo. E esse jovem, também, nos deixa um exemplo de que não importa como a nossa cruz seja pesada, importa, no caso, o amor que Cristo tem por nós. E o amor de Cristo por nós deixa a nossa cruz ainda mais leve. Todos nós temos cruzes em nossas vidas. Muito pesadas. Muito complicadas de carregar. Você, neste momento, pode estar com uma cruz imensa. Mas tenha certeza de que o amor do Senhor por você é muito maior que essa sua cruz. Nós temos cruzes em nossas famílias. Nós temos problemas. Mas o amor do Senhor, ele é imensurável. E este jovem, no caso, mostrou o exemplo completo do amor do Senhor em seus atos. é um sinal para este mundo doente. É um sinal para este mundo moderno que persegue católicos. Este jovem, no caso, é um exemplo para todos nós. Inclusive, para muitas pessoas que se dizem católicas, mas não pisam na Santa Igreja. Não pisam em uma paróquia. muitas vezes são chamadas a serviço, são chamadas a caridade e preferem ficar, no caso, sentadas. Preferem, no caso, não ajudar ninguém. É. E o testemunhal desse jovem, o seu maior desejo e sonho era servir a Cristo, mesmo estando com um câncer terminal. mesmo estando debilitado. Quantas pessoas gozam de uma perfeita saúde e estão fazendo bobagens, estão perdendo seu tempo com porcarias? Pessoas que entraram numa demência, numa doença inseridas pelas próprias ideologias? Temos que, no caso, procurarmos estes exemplos. Estes exemplos são raros, mas eles existem. Eles existem na sociedade. E não basta apenas pegar estes exemplos como se fossem uma pequena comoção. Nós devemos transferir estes exemplos desse padre Mihailoz, desse jovem padre, para a nossa vida também. Sabemos, enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, nós devemos estar a serviço de Cristo e de sua igreja. Defendemos a fé católica. Perante tantas e tantas barbaridades que pregam contra a igreja católica. Mentiras, calúnias. A igreja católica é caluniada em todos os lugares. Todos os lugares inventam coisas contra a igreja. Nós devemos ter a percepção. Devemos saber. Devemos ter esse entendimento, esse discernimento. E anunciar Cristo aos mais pobres. É isso. Até como falou aqui um texto na ordem dos orionitas aqui da Polônia. Desejo desse rapaz era anunciar Cristo aos mais pobres. E ele está lá nos céus olhando por nós. E nos que ele olhe por nós aqui. que nos ajude. Que nos ajude. Rezemos também pelas pessoas que estão em uma cama entrevada no hospital nesse momento. Que, diferente desse rapaz, no caso, perderam suas esperanças. Coisa triste. Lembrando de rezar pelos doentes também. Pelos pobres. Pelas pessoas que estão em situações desconfortáveis. E é isso daí, pessoal. Que o Padre Miralós, no caso, olhe por nós lá de cima. Que ele esteja, que o exemplo dele esteja em cada um de nós também. que nós possamos pegar este exemplo deixado por ele e inserirmos em nossas vidas. Não basta apenas nós termos a comoção. A comoção foi dada a todo mundo. Esta comoção de um jovem, no caso, em uma cama com câncer terminal, um jovem polonês, ser ordenado padre. Mas este exemplo, no caso, da persistência de servir a Cristo, mesmo estando em seus últimos dias de vida, deve ser colocada em nossas vidas. Deve ser colocada na vida de todo católico. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda aqui do Observatório Católico, se inscreva, faça parte dessa família. Deixe seu like. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico. No Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom? Um abraço e até breve.